O Jornal Cruzeiro do Sul Eu li no site do Jornal Cruzeiro do Sul uma matéria relacionada com o pedido de moradores de um determinado bairro da cidade, onde se localiza o córrego Três Meninos. Esse córrego, segundo os moradores, é causa de alagamentos na região. E eles estão pedindo a canalização do córrego. Esse pedido, nos dias de hoje, é meio extrábico, pois que um córrego canalizado não resolve situação nenhuma. O que precisa é a gente respeitar o córrego, dar espaço para ele, porque isso é o respeito à natureza. Seguramente, se esse córrego for preservado e, principalmente, as suas margens tiverem vegetação, nós vamos ter uma outra situação. Nós estamos numa época de respeito à natureza. A canalização de um córrego desses é andar para trás. Eu procurei fotos do córrego e não encontrei, mas encontrei um vídeo no YouTube que foi postado por Flávia Menezes. Aqui vai para dar uma ideia dele. Eu acho que o pedido dos moradores não pode ser atendido. Até a próxima! Tchau! Tchau!